Música Olá! Espero que estejam todos bem e que estejam a aproveitar este dia de feriado para pôr algumas leituras em dia e quem sabe fazer algumas atividades e preparações natalícias. Já estamos a dia 8 de dezembro e para o nosso calendário literário hoje escolhi o livro Posso Juntar-me ao Clube? Este livro foi escrito por John Kelly, como está aqui escrito, e quem nos apresenta este livro é a minutos de leitura. Aqui está! A nossa história é começar sim! O pato queria fazer novos amigos e por isso decidiu juntar-se a um clube. Olá! Cumprimentou. Posso Juntar-me ao Clube de Leão? Bem, respondeu o leão, vejo que tens uma juba magnífica, mas consegues rugir como um leão? Um leão? Uma juba? Um pato de juba? O pato decidiu experimentar. Encheu o peito de ar até arfar, fechou os olhos e... Isto não é um rugido de leão? Candidatura recusada! Anunciou o leão. Não és bem aquilo que procuramos para o Clube de Leão. Posso Juntar-me ao Clube da Cobra? Pediu o pato. Tens braços ou pernas? Perguntou a cobra. Eu tenho pernas e asas! Respondeu o pato orgulhoso. Tens braços ou pernas? Mas que pena, disse, abusejar a cobra. Já não precisamos de cantidades com asas. Consegues ao menos assobiar como uma cobra? O pato decidiu experimentar. Franziu os olhos, espetou a língua para fora e... Candidatura recusada! Se anunciou a cobra. Não és bem aquilo que procuramos para o Clube da Cobra. Posso Juntar-me ao Clube do Elefante? Pediu o pato. Ora, vejamos. Como é que é a tua memória? Perguntou o elefante. Ouve, então, com atenção e repete a seguir a mim. Se queres pertencer ao nosso clube, precisas de ter uma grande memória. Ser daqueles que se lembram de tudo e repetem as coisas com grande glória. Se estudares muito afincadamente, poderás tornar-te assim, inteligente. Passando a prova, poderás, num instante, juntar-te ao clube do elefante. Agora é a tua vez, disse o elefante. Desculpa, disse o pato. Podias repetir? Tens-te a ir a ver a tua tromba a banar. Hum, suspirou o elefante. Consegues ao menos barrer como um elefante? Assim. Inspirou com grande força, sacudiu as suas enormes orelhas e... O elefante fez um grande, grande barulho com a sua tromba. Tão grande que até o patinho caiu. O pato decidiu experimentar. Inspirou um macho que pôde, sacudiu as asas e... Candidatura recusada, anunciou o elefante. Tu não és bem aquele que procuramos para o clube do elefante. O pato sentiu-se embaixo e sentiu-se triste e desanimado. Mas foi então que ele teve uma ideia. Lá veio o pato triste, mas com uma ideia na cabeça. Uma ideia genial. Decidiu fundar o próprio clube, o clube do pato. Desculpa, disse a tartaruga. Posso juntar-me ao clube do pato? Alto lá! Não é assim tão simples, disse o pato enquanto pegava no bloco de notas e numa caneta. Primeiro vou ter que te fazer uma pergunta. Queres pertencer a um clube comigo? Sim, por favor, respondeu a tartaruga. O pato posou a caneta, pareceu pensar por breves instantes e começou a anunciar o resultado. Candidatura! Aceite! Logo depois, apareceu o coelho a saltitar. Posso juntar-me ao vosso clube? Posso, posso! Pediu ele. Queres pertencer a um clube connosco? Perguntou desta vez a tartaruga. Sim! Disse o coelho entusiasmado. Candidatura! Aceite! Anunciou o pato. És exatamente o que procuramos para o nosso clube. E lá foram muitos, muitos outros animais ter com o pato. Depressa! O clube de pato, o nosso clube, como passou a ser chamado, se tornou muito popular. O nosso clube! O clube de todos os animais. E o pato deixou de ser, deixou que todos entrassem para o clube. Afinal, bons amigos nunca são demais. E pronto! A nossa história terminou. Um beijo! E até amanhã! E aí Obrigado.